O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a pandemia provocou um desajuste na economia e por isso os preços dos alimentos subiram, mas ele voltou a dizer que é a favor da lei de mercado. O resultado, aliás, é que o agronegócio bate um recorde atrás do outro. Com o dólar alto, o lucro é maior para quem vende para o exterior e lá fora a procura é cada vez mais intensa. A consequência é que este ano apenas a safra de grãos deve render ao setor agrícola quase 350 bilhões de reais. Uma alta de nada menos do que 50% em relação ao ano passado. Quando toda a cadeia do agronegócio é somada, o resultado será, segundo os números do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, um aumento médio de 37% da renda do setor. Uma performance que não dá nem para ser comparada à da indústria, comércio e setor de serviços. Em Brasília, Jair Bolsonaro disse a apoiadores que o agronegócio brasileiro evitou uma tragédia maior do que o aumento dos preços, que seria o desabastecimento. Reclamou das críticas ao governo dele e garantiu que o governo está atento. Estamos fazendo o possível para voltar à normalidade. Se não tivesse feito aquelas medidas lá atrás, para ajudar pequenas e microempresas, conselho emergencial, eu acho que estaria terrível a situação aqui no Brasil. Mas vai, lamento as críticas. Agora inventaram que eu vou cobrar água do nordestino. Inventaram agora. O tempo todo mentira e tentando desgastar o governo. Aquela política do fica em casa, a economia te vê depois, está tendo algum reflexo agora. Pois é. O pessoal parece que esqueceu esse período da pandemia, que nos endividamos mais de 700 bilhões de reais e passa a criticar o tempo todo que o agronegócio tem que vender aqui para dentro e não para fora. Olha, a soja toda tem que ser exportada, não tem como se consumir tudo aqui dentro. Outra coisa, eu sou da lei, da livre iniciativa, oferta e da procura.